É fruta do mato, bozeguim, deixa as fraldas ao vento e vem dançar, e vem dançar. Hoje é sexta-feira de manhã, hoje é sexta-feira, deixa o mato crescer em paz. Deixar o mato crescer, evitar desmatar, reflorestar, são os abraços que cantores, atores, jornalistas, escritores dão em defesa dos biomas brasileiros, em particular o Pantanal. Eles participaram da reunião virtual da Comissão Externa da Câmara para enfrentar as queimadas. Um convite dos 22 deputados da comissão que apresentaram a esses artistas uma carta pedindo o apoio para a preservação do meio ambiente. Emprestem suas vozes e sua arte ao Pantanal. É preciso formar uma ampla consciência social, chamando a responsabilidade da opinião pública. Com vigor para essa realidade. A participação de pessoas amplamente reconhecidas na sociedade por sua atuação, artistas, atletas, intelectuais e várias outras personalidades, é fundamental para chamar a atenção da população e articular forças vivas da sociedade para pressionar, reivindicar e reforçar o compromisso do poder público com soluções sustentáveis para os nossos biomas, para garantir ajuda emergencial, para prevenir novos incêndios e para restaurar os quilômetros e quilômetros destruídos. Acho que nós tínhamos que pensar em uma prevenção e discutir com pessoas, com os próprios pantaneiros, com os cientistas, com o pessoal da Embrapa, uma forma que a gente pode fazer para diminuir essa combustão, diminuir um pouco esse material que propaga essa combustão com tanta força. Então, acho que isso depende de... tem que ouvir muitos pantaneiros. Acho que os pantaneiros são poucos ouvidos nessa hora. E eles conhecem isso aqui há muito tempo, preservam o Pantanal há muito tempo. Muitos artistas destacaram que a questão do meio ambiente passa pela política. Segundo eles, é preciso uma ação conjunta entre sociedade civil e poder público para conter a destruição. A gente não pode deixar de politizar essa questão, porque isso tem nome e sobrenome. Esses desmandos, eu pergunto, por que o Pantanal? Sim, o Almir colocou uma coisa muito claramente. Tem uma questão do local, que pode chegar a temperaturas elevadíssimas e ser um calor insuportável. Qualquer chispa de fogo pode transformar num acidente e numa queimada grandiosa. Mas há muitos anos que esse problema existe no Pantanal. E nunca, nunca, nunca até hoje, desde que eu me conheço com gente no Brasil, ocorreu alguma coisa com essa dimensão, com essas proporções. Isso me parece um acidente criminoso. O ator Marcos Palmeira criticou a política de meio ambiente do governo federal e se colocou à disposição para trabalhar conjuntamente com os deputados. Me coloco à disposição para a gente pensar juntos em soluções, que sejam simples, eu só acredito em coisas simples, não venham me falar em grandes obras, em grandes investimentos. Eu acho que são pequenas ações que vão trazer grandes transformações e essa aqui não deixa de ser uma pequena grande ação que a gente está fazendo aqui hoje também. Então, obrigado. Seguimos juntos aqui. Contem comigo. Desde 2019, o governo federal promove uma constante desvalorização e uma perseguição às instituições responsáveis pela fiscalização ao meio ambiente. Nós ouvimos nessa comissão de um delegado federal que o IBAMA hoje só existe no papel, que o ICMBio está sendo destruído, que a FUNAI só existe no papel. Isso é proposital. Este é um projeto de poder. Este é um projeto de ignorância no poder no Brasil. Para o vice-líder do governo, o deputado Lúcio Moschini, a política de meio ambiente do governo federal reflete o que a população decidiu nas urnas, com preservação e desenvolvimento. O ministro Ricardo Salles tem procurado conciliar o programa de preservação de todo o cenário relativo ao meio ambiente e a produção agrícola. Com relação às queimadas no Pantanal, o governo foi, sim, enérgico naquele momento. Esteve presente quando mais precisou da atuação do governo. Agora, o Pantanal é maior do que muitos países. Não é da noite para um dia que vai conseguir apagar um fogo das proporções que ocorreram no Pantanal, mesmo porque a vegetação é propícia a isso. Nós estamos num bioma completamente diferente, onde enfrentávamos quase 90 dias sem chuvas. Com relação à Amazônia, segue o mesmo cenário. É uma questão cultural, quase. E não é o governo do presidente Bolsonaro, não é o ministro Ricardo Salles, que da noite com o dia vai sair com a mangueira de água apagando todos os fogos. Nós temos que ter, sim, uma política de conscientização ambiental e não necessariamente uma política de ataque observando o viés ideológico. A gente sentiu nas vozes emocionadas de cada um e de cada uma que tem jeito, que nós temos chances, que pudemos tocar em frente. Eu não vi pente-vi, beija-flor nem juriti. A passarada eu não vi jabuti, não vi corão sucuri. E quase nada eu não vi o coati, não vi anta nem sagui. E aí E aí E aí E aí